Então, meu nome é Capelli MC, sou atuante da cultura aqui da Baixada Fluminense, especificamente na chatuba de Mesquita, certo? Então estamos chegando aí em Brasília para mostrar o talento, a cultura e nossa arte, para mostrar que sai coisa boa daqui também, certo? Vocês vão comprovar, estamos juntão daqui a pouco. É importante a gente estar se unindo e trocando essa ideia maneira. Então estamos chegando aí em Brasília representando a Baixada e a chatuba de Mesquita, certo? Fica com Deus e até breve. Boa.